Galerinha, eu tenho um desafio muito legal pra fazer com vocês. Eu tô ouvindo vocês deixarem o like e se inscrever no canal antes que eu pule nesse... Ai! Nesse... Nesse... Tobogã. É. Então, bora lá. Uh, não sei se vai deixar o like, deixa o like, deixa o like. É, acho que vocês conseguirem deixar o like e se inscrever no canal. Então, é isso. Isso. Então, se vocês conseguirem deixar o like e se inscrever no canal. É isso. E vamos pro vídeo. Ah, meu Deus. O que o Gabriel tá fazendo lá no laboratório? T-T-T-L... Meu Deus. Que que é isso? Que que é isso, véi? Que que é isso? Mano, é um apocalipse de Grast. Sai, 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 sai. É um apocalipse de Grast. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É um apocalipse. Ai, ai, ai. Caraca. Eu vou lá. Não sai lá pra fora. Porque eu tenho um apocalipse de Grast. Pera, pera. Eu vou tirar alguns deles. Aqui, 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 ó. Vou tirar aqui, ó. Tô. Não consegui atirar neles. Ah, consegui. Então não, zo. Isso, boa. Consegui matar um. Gabriel, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo uma experiência maluca. Tá, deixa eu entrar. Não, não entra, não. Ah, você tá fazendo uma experiência maluca. É, eu tava fazendo as minhas experiências. E que experiência era essa? É que eu acabei fazendo uma besteirinha. E que deu errado. E aí eu vi um Grast. E decidi fazer uns negócios com ele. Estudar sobre ele. Aqui, mas só que eu fiz uma experiência com ele. E ele foi clonado. E agora tem um apocalipse de Grast. Ai, Gabriel. Essas suas experiências são muito chatas. Vou quebrar tudo aqui. Não, 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 não. Minhas experiências, não. Esse refrigerante aqui. É que... É. Eu não devia ter pegado esse refrigerante. Vamos ver. Tá. Então a gente vai ter que... Que... Eu vou ter que acabar com esses... Com esses... Guests. Eu lá, tem guests lá fora. E eu vou acabar com eles, tá bom? Tá bom, Gabriel. Então, bora lá. Vou trocar de amardura. Amardura, amardura, amardura. Será que tem espada? Tem um nome. Então eu vou ter que pegar uma aqui. Ih, esqueci. Olha, galera. Antes de eu ir lá no guest... Ai. Ai, meu Deus. O quadro do Gabriel. Antes de eu ir lá no guest, eu vou... Eu vou... Eu vou... Aqui, ó. É a nossa sala secreta. Olha que legal. Xixi. Tá. Ali tá a nossa roleta. Gestão ali. E tá na hora da batalha. Vem, guest. Vem. Uh. Nossa. Nossa. Apaga, 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 apaga tudo. Nossa. Que que isso, véi? Ai. Eu tô... Uh. 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 Caraca, eu tô escondendo tudo. Ai. Caraca, véi. Ai. Que que isso, guest. Ai. Vai. Vai. Pra lá. Sai. Sai. Boa. Caraca. Eu preciso de água. Agora, agora, cara. Eu paro. Ia. Não. Não, Alu. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero matar alguém que não me deixa. Vamos lá, meu. A gente tem que matar o guest. Alu, tu chato, véi. Vai, Alu. Mano, você não deixa a gente matar os bichos. Ah. Agora eu morri. Peraí que eles não matem na minha casa. Ah. Ai, mano. Perdi minha asamardura. Nós vamos quebrar a casa. Desse jeito. E agora? Quer saber? Já que esse... Já que esse... Esse seguinte safado se quebrar aquele bloco. Bora logo. Cadê eles? Ah, eles tão ali. Ele quebrou... As partículas. Caraca, eu tenho que pegar mais amarduras aqui. Aqui, aqui. As minhas coisas. Uhum. Deixa eu ver. Regirante. Deixa eu ver. Aqui. Espada, espada, espada. Bota, bota. Não, lavanda não. Eu não preciso de lavancas. Cara, esse Gabriel é doido. O Gabriel é doido. Da cabeça. Ele... Eu não sei porque ele criou... Um guest. Não sei porque ele foi estudar super guest. Daqui a pouco eu vou destruir esse laboratório dele. Ele vai se ver comigo. Ele vai se ver comigo. Ai, ai, tal. Aqui, beleza. Beleza? Isso. Faltou o peitoral aqui. Mas tudo bem. Acho que vou construir um peitoral lá. Aqui. Eu construí um peitoral que é muito bom. Agora quero ver você. Você, guest. Seus amigos foram embora. Ali. Tem outros ali. Mas eu vou acabar com você. Eu posso até ter morrido. Mas eu vou acabar com você. Ih. Ih. Ah, ah, ah. Agora veio vocês, guest. Veio vocês. Hi, hi. Veio pra cima. Atacar. Ih. 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 Eita. Eita. Ai. Ai, caramba. Nossa. Ih. Ai. Não, maldito. Maldito Minecraft. Ah, vou ter que fugir agora pra longe. Pra bem longe. Maldito Minecraft. Ele tá descendo a Lua Assombrada. Que bom. Não. Que maldito Minecraft, cara. Maldito. Ele tá descendo o mundo todo. Eu acho que vou ter que usar no criativo. Porque o jogo não dá, não. Ah. Por isso que eu tenho raiva. Olha lá. Tô com raiva desses guests. É que eu vou fazer isso por de nossa casa. Só pode. Tch. Tch. Tá. Ah. Já sei. Eu vou matar o guest. Tô nem aí. Vou matar o criativo no criativo mesmo. Tô nem aí. Vamo lá. Vamo matar o guest. Gente no criativo. Mano. Porque no... Sobrevivência. Tô gravando já agora. Vamo lá. Vamo. Vamo. Toma. Eu vou matar esse aqui. Tô nem aí. Tô nem aí. Vamo matar no criativo do que no sobrevivência. O guest é difícil. Mas pelo menos. Os creeper. Os esqueleto. Os zumbi não é difícil. Mas o guest sim. É um pouco difícil. Eu não vou colocar o guest no escórdio. Não. Porque senão ele vai fazer. Senão. Que susto. Esse aqui é meu. Vamo lá. Vamo. E vocês não vão descrimir a nossa casa nova. E. Vamo lá. Eu vou fazer um pra acabar. Vamo matar todos. E depois eu vou ficar no sobrevivência. Pra acabar com um. Vai. Pronto. Agora. Falta esses aqui. Eu vou deixar alguns. Eu vou deixar só um. Porque. Ele é mais fácil. Um guest é mais fácil. Já. O exército de guest. Acho que não vai ser fácil não. Ah. Se faltar esse aqui também. Um. Matar. 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 Caraca. Mais outro guest. Caraca. É o guest que não acaba nunca. Eu vou botar no sobrevivência. Pra gente acabar com esse guest. Esse. Ah. Ha. Ha. Não é possível. Que tem mais guest. Que se esbarra o que. Que esbarra o que. Ok. Beleza. Ah. Tem mais guest. Cara. Eu vou ter que matar esses guest também. Esses guest que fica voando por aí. Toda vez. Esse manicante. Pronto. Morreu. Agora. Não morreu. Outro. Morreu. Isso. Parece. Que agora. É a nossa. Uhul. Batalha final. Bora ver. Uhul. Eu consegui uma destruir. Essa bomba. Não. Bomba chata. Vou tentar. Você tá. Ah.